Quem escolheria Davi pra ser um rei? Tão pequenino, um menino camponês Pastor de ovelhas pelos campos de Israel Quem olha se ele não imaginava um rei E muito menos um escolhido de Deus Ou um guerreiro preparado pra vencer Mas o homem olha e só vê a aparência Deus vai além, pois é dele a onisciência Consegue ver aquilo que o homem não vê Mas o homem via um menino que tocava A sua arpa pelos campos e cantava Deus via nele um verdadeiro adorado Deus não escolhe o maior, capacita o menor Quando ele quer usar Deus não olha a aparência Não vê resistência Quando decide operar Contradiz a lógica humana Pois é soberana A sua vontade Tira o menino do marco Que estava no anonimato Ele entrega uma nação pra governar Deus é assim Deus é assim Ele é decidido Chama Samuel Vai ungir o escolhido Deus traz a existência Aquilo que nunca existiu Se o seu nome, meu irmão, ninguém ouviu falar Se prepare, é você que Deus irá usar Dessa vez é você O escolhido da casa do Deus O menor da casa, o exaltado por Deus É o Mardoqueu que Deus irá usar Dessa vez é você O sonhador escolhido de Deus Passou pela prova Mas prevaleceu Meu irmão entenda Dessa vez é você Dessa vez é você O escolhido da casa do Deus Dessa vez é você O menor da casa, o exaltado por Deus É o Mardoqueu que Deus irá usar Dessa vez é você O sonhador escolhido de Deus Passou pela prova Mas prevaleceu Meu irmão entenda Dessa vez é você Meu irmão entenda Dessa vez é você Dessa vez é você Amém